Olá pessoal, esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre tecnologia. Para quem não conhece, porque normalmente eu uso esse meu canal para vídeos do CranTV, que são assuntos relacionados a radioamadorismo, eu e dois amigos, o Vinícius e a Bia, nós temos um podcast sobre tecnologia desde 2005. E eu resolvi que agora a gente vai fazer alguns vídeos também sobre tecnologia. E eu resolvi utilizar esse mesmo canal que eu já tenho aqui, que já tem bastante inscritos. E eu acho que os armadores que acompanham também vão gostar do assunto de tecnologia. Bom, vai começar com vários episódios sobre impressão 3D. Eu resolvi comprar uma impressora 3D, comprei por brincadeira e eu vi que é um negócio bem interessante, bem complicado também e muito prático. Então, acabei comprando uma outra e já faz um mês mais ou menos que eu estou nessa brincadeira, eu estou aprendendo. Então, a ideia é fazer alguns vídeos e mostrando como é que vai ser esse progresso de ter me metido nesse hobby de impressão 3D e das dificuldades, fazer alguns reviews de algumas impressoras e mostrar as peças, mostrar como é que se projeta e esse tipo de coisa. Já tem vários canais que falam disso, muitos lá fora, em inglês e alguns aqui no Brasil, aliás, alguns bons aqui que eu assisti. Mas a maioria do pessoal está sempre voltado para, assim, vamos dizer, é robista, mas mais assim para bonequinhos, aquele ioda que todo mundo usa em imprimir ioda na impressora. A primeira coisa que eles fazem quando compram o meu impressor é imprimir o ioda, que, aliás, não vai acontecer aqui. Eu não vou imprimir nunca esse ioda. A minha ideia é a seguinte, não que eu não vá imprimir nunca algum bonequinho ou uma outra coisa, mas a ideia é a impressão 3D, impressões práticas, peças, alguma coisa mais útil, até é algum bonequinho, alguma coisa desses action figures, mas mais voltado para a parte prática. Dicas, reviews e também desenhos, né? Assim, como utilizar um software para fazer uma peça, configuração depois para imprimir e tudo que envolve impressão 3D. Eu sou um novato, vocês vão aprendendo comigo e eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo, assim, a cada uma ou duas semanas sobre algum assunto desse, mas também misturado com vídeos sobre outras coisas de tecnologia, tá bom? O Vinícius e a Bia também vão produzir algum vídeo que, de vez em quando, vão também colocar aqui no canal e vamos ver como é que vai ser essa nova experiência, tá ok? E eu vou começar explicando como é que foi essa experiência de ter comprado uma impressora 3D. Na realidade, eu nem estava procurando comprar uma impressora 3D, sinceramente, as últimas vezes que eu vi material feito por impressoras 3D em feiras, eu tinha ido no fim do ano, mesmo em uma feira aqui em Campinas, eu sempre achei as peças muito assim mal feitas, sabe? Um negócio muito mal acabado, tudo torto, não parecia uma coisa ainda pronta para o público, era um... parecia um protótipo, uma experiência. Mas, na Black Friday, eu estava, eu recebi, eu vi um Twitter lá, que a GearBest, é um site de vendas, estava em promoção da Black Friday da China, uma impressora 3D por 150 dólares, eu falei, nossa, muito barato, 150 dólares, eu acho uma porcaria aquilo lá, a impressão daquilo, mas 150 dólares é muito barato, dá para brincar com esse negócio. Aí eu peguei e resolvi comprar, comprei a impressora, claro que teriam as taxas e tudo mais, né? E eu comecei a pesquisar mais sobre impressora, eu comprei a NET A8, e eu percebi que haviam impressões que ficavam muito boas e outras horrorosas, eu falei, pô, tem uma coisa errada, estão usando a mesma impressora, né? Então, eu comecei a pesquisar mais, eu vi que, assim, com essa experiência de um mês que eu tenho já, parece que a coisa é mais ou menos assim, 40% é impressora, 40% é configuração do software que vai imprimir, e uns 20% é o material. Essa é a impressão que eu tenho da coisa, tá? Que significa que se você tiver uma ótima impressora e não souber configurar, vai ficar uma porcaria. Você pode ter uma impressora não muito boa, mas se souber configurar e tiver um material bom, pode ficar bem razoável. Então, é uma área bem complexa, eu achei bem interessante, e eu vou começar esse vídeo com um unboxing, tá? Como é que foi a minha experiência de ter comprado essa NET A8 na Gearbest, um unboxing, um time-lapse da montagem, e no final eu vou contar como é que foi essa montagem, se eu tive dificuldades, como é que é isso, tá? Bom, então eu vou começar pela compra. Era Black Friday, o preço normal dessa impressora na Gearbest era por volta de 200 dólares, estava por 150, 150, isso, 150 dólares. Eu falei, pô, vou comprar essa impressora, né? E eu comprei a impressora, só que tinha uma pegadinha. Quando eu fui ver o frete, o único frete que eles mandam da China pra cá, pra um volume e peso desses, porque uma impressora dessa, acho que eram 11 quilos, e o volume era uma caixa muito grande, vocês vão ver no unboxing. Eles só podiam mandar por Expresso, porque pelo correio normal não enviam esse peso e volume. O Expresso ficava 155 dólares, ou seja, a impressora é 150, o Impresso é 155, o Expresso. Ou seja, sai mais caro o molho que o peixe. Falei, mas mesmo assim, 300 dólares, né? 305 dólares uma impressora 3D? Ah, vai dar mil reais, eu acho que vale a pena, né? Vamos experimentar. Bom, beleza. Depois tem a novela da receita. Aí eu comprei, isso foi na Black Friday. Ou seja, essa impressora chegou aqui no comecinho de janeiro. Ela levou seis dias da China até, no Brasil, e aí caiu na República de Curitiba, lá na Receita Federal. 60 dias empoeirando lá. E eu não sei como é que eles fazem pra levantar o preço das coisas. Eu acho que o cara põe a mão em cima da caixa e fala, hum, aqui tem 400 dólares. Resolveram me taxar como se o valor fosse de 400 dólares e não os 150. E que, aliás, é um absurdo isso aqui no Brasil. O frete soma ao produto pra eles cobrarem os 60%. Eu não sei se isso acontece em outro lugar do mundo, mas imagina. Você compra um produto de 100, 50. Pagou 150 de frete, os 60% aqui vai ser em cima de 300. Bom, claro que todo esse dinheiro vai, é bem empregado pelos nossos políticos, que vocês já sabem, né? Bom, beleza. Quando chegou o aviso aqui, 60 dias depois de ter chegado em Curitiba, veio sobre 400 dólares. Eu falei, pô, mas eu paguei 300, né? Então eu vou contestar. Bom, eu liguei lá pro correio, tem uma pessoa que eu conheço lá, ela falou assim, olha, vai levar de 30 a 60 dias pra eles te responderem se eles concordarem com o que você tá ligando. E eu tinha comprovante do cartão de crédito, cópia da tela e tudo mais, né? Bom, mais 60 dias, tava saindo 180 reais mais caro de imposto. Falei, quer saber uma coisa? Vou pagar porque não dá, né? E assim a Receita Federal vai sempre cobrando um pouco a mais de todo mundo e pra você não ficar esperando a ineficiência de liberação, porque eles são muito eficientes pra cobrar, né? Aliás, serviço público no Brasil, o mais eficiente que eu conheço é a Receita Federal. Pra cobrar, não pra liberar o material, por exemplo. Bom, aí eu peguei e trouxe a impressora e aí, finalmente, eu podia começar a brincar com ela. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o unboxing, pra vocês verem o que veio, qual a qualidade do material, a complexidade desse material, e depois, então, o timelapse. E no final, a gente fala um pouquinho de como foi essa experiência. Então, Papotec TV, eu acho que esse vai ser o nome. Esse primeiro episódio, a gente vai mostrar sobre essa experiência da compra da impressora 3D e eu espero outros episódios com dicas e com informações sobre o que eu consegui fazer, a dificuldade. E a gente pode ir batendo o papo no fórum aí do YouTube. Então, vamos ver como é que ficou o unboxing. Tá aqui o pacote. Aparentemente, a Receita não abriu pra conferir nada. eles provavelmente tiraram a nota daqui e eles marcaram aqui impressora 3D se o objeto foi tributado pela Receita e mandaram ver o imposto. Bom, então vamos ver. Só tá aqui um papel aqui. tá aqui então a caixa vamos ver se tem alguma frágil esse lado pra cima beleza então até que bem embalada tem aqui um ela tá em volta num lacrado num outro plástico tá aí vou tirar esse plástico daqui então vamos começar a ver o que que veio no pacote isso aqui é o suporte da carrinho da cama né de alumínio essa daqui é a cama aquecida nossa ela tem um não sei se vocês conseguem ver aqui tem um dois pontos de solda se imprimir alguma coisa em cima disso aqui vai ficar marcado né conector nossa que mal soldado esse negócio tudo babado aqui a solda deixa eu ver bom se tá com esse papel que provavelmente a impressão é feita aqui em cima né gozado que a maioria das que eu vejo isso aqui fica pra cima mas essa aparentemente ao contrário bom o que mais um saquinho com algumas ferramentas chave philips uma chavezinha acho que uma onze e outra sete ou oito e alguma chave allen uma outra chave de fenda com philips do outro lado um alicatinho de corte muito bom já tenho mas isso nunca é demais um cabo aqui 10 metros de PLA filamento cabo de energia é dedeira isso aqui camisinha de dedo um pendrive ah não não é um pendrive é um pendrive mas com é um adaptador de SD card daquele acho que micro SD card tem o cartãozinho preto aqui cabos com head switch chaves que devem ser fim de curso alguma coisa mais cabos um saquinho cheio de parafusos de várias medidas e e também feito que olha dá pra perceber que cada jogo de parafusos de tamanho são separados em outros saquinhos isso ajuda o que é isso aqui pedaço de acrílico mais alguns pedaços isso aqui são aqui dentro deve ter os rolamentos aí bem feito isso aqui a maioria muitas impressoras são feitas de peças impressas em 3D essa daqui é injetado em alumínio bem feito aparentemente bem feito bom isso foi o andar 1 da caixa que parece que tem alguns alguns andares bom isso aqui são algumas partes de acrílico para fazer a estrutura isso aqui deve ser do suporte de filamento eu vejo que muita gente monta essa impressora e deixa essa proteção no acrílico mas eu não aguento montar uma impressora com esse acabamento marrom aqui eu quero ver a impressora com acabamento final correia dentada um cabo USB uma ventoinha com dissipador aqui a controladora aqui a controladora uma porta USB entrada do SD card várias conexões isso aqui deve ser conector para fonte vários dissipadores isso aqui deve ser devem ser os drivers de cada motor 1, 2, 3, 4, 5 deve ter 5 motores 1, 2, 3, 4 e sei lá 5 está aqui a net a controladora tem mais uma placa aqui são duas ah não isso é o display isso aqui é a placa do display azul que vai no painel frontal nossa cada botão grande então vou embalar isso de volta aqui porque não vai ser hoje que eu vou mexer com isso bom e o último andar as barras dentadas outras barras lisas mais partes de acrílico ah isso aqui é aquela espaguete para envolver os os cabos mas eu tenho um outro melhor aí que eu muito sei esse aqui várias fita hellerman aqui a gente fala fita hellerman nos Estados Unidos isso aqui é como que é thai esqueci o nome alguma coisa thai que isso aqui ah o extrusor é a parte que derrete o filamento e faz a impressão tem um motor de passo aqui ele ele controla a entrada do filamento aqui com com essa engrenagem dentada aqui que pressiona ali naquila roldana e puxa o filamento para para passar aqui pelo bico que aquece nossa que bico fininho nossa isso aqui está parecendo ponto 1 eu não sei qual que é o bico que eles enviam mas depois eu vou conferir nossa é muito pequenininho extrusor vamos ver se fala hot end mas não diz que que tamanho esse bico aqui o que mais outra aventurinha algumas peças essas peças aqui são impressas em 3D já veio montado aqui uma peça se for impresso nessa própria impressora não está mal não olha para mim aplicação que é protótipo isso aqui está muito bom não sei se daria para ver detalhes mais uma parte impressa em 3D isso aqui é aquele bico para soprar tem uma ventoinha que sopra aqui já tem uma modificação que o pessoal coloca no thinverse que parece que é mais eficiente não sei se foca aqui e o outro lado também impresso em 3D muito bom para Prussa eu encomendei uns rolamentos lineares desse aqui de auto lubrificante de resina uma empresa acho que suíça que fabrica vamos ver se chega antes da Prussa motor de passo vamos ver como é que tira esse motor daqui olha 1,2,3,4 e tem outro no extrusor quatro motores de passo aqui outros esse daqui tem um adaptador no eixo aqui adaptador bom e por fim uma fonte de alimentação tem coisa solta parafusos espero que não tenha dentro dela coisa solta 1,2,3 os quatro que caíram daqui vamos ver 110,220 veio lá com a chavinha em 220 qual a corrente dessa 12 volts 20 amperes sem ventilação será que dá depois nós vamos descobrir isso também bom é isso aí então para o que veio dentro da caixa tá aí então agora vamos ver como é que vai ser a montagem desse material eu vou começar eu acho que eu não vou terminar no mesmo dia porque vou começar depois do almoço né e eu sei que o pessoal leva de 5 a 7 horas para montar essa impressora e eu quero montar com calma ver o legal de você montar uma impressora e não comprar uma pronta pelo menos para quem está interessado em em aprender o funcionamento da coisa é que você vai ver cada pedacinho cada peça cada coisa onde vai como é que faz o que é antes de ter a impressora pronta então quando você tiver algum problema fica mais fácil de você resolver agora claro que montagem de um kit desse é mais para pessoas que que gostam tem interesse técnico pessoas mais voltadas assim para essa para essa área de eu não diria eletrônica mecânica porque sinceramente não é qualquer um que pega um negócio complexo desse monte inteirinho tá eu não diria que não seria possível mas eu não sei parece que a maioria das pessoas não muito técnicas tem uma certa má vontade para fazer as coisas mesmo seguindo o manual mas então vamos lá vamos para a montagem agora vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto